Música A placa merda é foda, velho Música Melhor parte do jogo Música Eu vou aproveitar a cutscene e vou fechar a janela, velho Foda-se Tem mais um minuto de cutscene Foda-se 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 Incrível, velho O começo, o early game desse jogo Música Foda-se 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 Tchau, tchau. Tchau. Não é possível. Correu e caiu ali, velho. Vai se fuder, eu acho. Correu e caiu ali. Correu e caiu ali. Correu e caiu ali. Correu e caiu ali. Por pena que o Blaster não carrega dentro da arena do boss. velho essa aqui fight horrorosa mas o importante é ficar vivo caralho velho parabéns aí aos bots é velho é o double damage boost é free não dá pra negar tá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei por que que eu desequipo. Força do hábito. Ah, eu morri no mesmo lugar do primeiro atempti, velho. Não sei por que eu desequipo. Ah, vamos tentar não perder tanto tempo. Vamos tentar não lagar essa fight aqui também. Ah, assim é melhor. Acho que é bem melhor, na verdade. Não sei por que eu desequipo. Homem-Nuvem baiano. Tá me errada. Não sei por que eu desequipo. 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 Um pouquinho fora do ciclo. Um pouquinho fora do ciclo. Não sei por que eu desequipo. 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 que eu desequipo. Opa, a dor é o Sansini, velho. Opa, a dor é o Sansini, velho. A dor é o Sansini, velho. É, os dois últimos hits foram... eu cancelei a animação, então acho que tá bom. Opa, a dor é o Sansini, velho. Opa, a dor é o Sansini, velho. Opa, a dor é o Sansini, velho. Opa, a dor é o Sansini. 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 Opa, como é que faz a música secreta na fase do Shade Man, velho. Opa, a dor é o Sansini. 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 Isso se dá pra ouvir o som do jogo, né? Pior que a música é daorinha mesmo, velho Eu acho que eu subestimo ela demais A música é muito daora Acho que eu já podia ter desligado o escudo tralha, velho Escudo tralha, velho Esse é um bom nome, na verdade Já aqui é o homem tralha, velho Aqui vai ser o escudo tralha agora Bora, velho Bora, velho Bora, velho Bora, velho Não acho pro bagulho não Só escava aí O que eu acho engraçado dessa parte É que tem um hitbox escondido ali, tá ligado Um hitbox ali Que eu não sei do que Talvez é do próprio Treble Talvez eles esqueceram de tirar o hitbox dali É, foi uma fight um pouquinho... Um pouquinho errada, mas... Finalizar com o Super Mega Man não tem preço É, foi uma pergunta Pra ser mais fracadinha Que eu não sei se o pessoal Mas em um hitbox escondido ali Que eu acho que Um hitbox escondido ali É, foi um hitbox escondido Vai, Scratch. Ah. Não foi exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Para o protomano aí. Meu deus, o que que eu fiz, né? Tô tentando inventar algum zip novo ali, tá ligado? Vai que rola. Fazer o Mega Man zipar no fogo ali. Ou deve ser possível e... Merda também. Para o protomano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o Quick Q aqui fica de time save para a próxima, véi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou uma floresta lá dos Slash Men. Me perguntam se tem alguma hora optimal para fazer a revisit do Shademan, para pegar o Protoshield. porque... sei lá. Bom, foi mal. Dessa vez não vai ter a música do Goose aqui. Vai ser a música normal, porque já tocou uma vez. Então, dessa vez vai ser a música normal da fase. Eu não deveria usar o Junk Shield ali. Nem aqui, né? A real é que o Junk Shield é uma arma extremamente poderosa, velho. O problema dele é que é muito Sprite. Junk Shield ali. Tchau, tchau. Ele morreu. Eu prefiro fazer essa stretch, porque, sei lá, velho, é muito zoado lidar com o Protonman indo de lado por outro e pulando. Cara, eu acho que o 100% desse jogo deve ter 20 minutos só do diálogo do Protonman, velho. Acho que se eu der a Switch para a versão japonesa... O que vai ser meio zoado, né? Porque eu não sei porque o EverDrive não roda a versão japonesa. Eu devo salvar um tempo aí. E aí, Ghost... Suavidade, velho. Como é que você tá aí? Tô tentando aqui fazer o 100% aqui do Mega Man 7. Tá meio zoado, porque... Eu só treinei por uma hora a rota do game, mas... É, fazer o quê? Ah, eu nem vou tentar usar o Jet, velho. E aí, foi mal. Acho que não vai valer o stress. Salve aí, Nexus. Salve, velho. Tô de boa, tô só... Tô prendendo um jogo novo aqui. E aí, mano, Floresta, então... É, eu tenho que dar uma treinada maior nessa mini-fight aí, velho. Ah, que é de chupe. Fica lá, velho, tá velho. Vai casual os threats mesmo. Fica lá, velho. Sem pensar, velho. Isso aqui foi muito ruim. Ah, velho. Ah, é! Nossa, mano. Eu li direito agora. Porra, Vix. Valeu, velho. Eu ia estar sempre tentando fazer isso da plataforma de cima. Plataforma de baixo, na verdade. Fica o aprendizado aí. O pior, cara, é que eu não tô com um checklist aqui pra saber se eu tô pegando todos os itens, não. Pode... Eu posso acabar invalidando a run no final, mas eu acho que eu tô pegando tudo, velho. Eu devo tá pegando. Na pior das hipóteses, né? A gente submita no N%... Tá ligado? Na pior das hipóteses... Ô, louco, bem-vinda de volta aí, né? Tá ligado. 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 Ah, nem tento fazer o jatinho aqui, velho. Vou pegar a vida aqui só porque eu quero a vida. Eu chamo... Cara, eu não sei se o horário permite eu falar o nome daquele item ali, velho. Mas eu chamo aquele item do nome meio obsceno aí. Com a mente não, velho. Meio errado aí pro horário, eu acho. Nunca me quisesse, velho, nunca. Tchau. 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 Consegui uma mola selvagem agora Mano, agora eu me pergunto Como é que o Mega Man Ficaria com esses Enchancements Que o Bass roubou Porque tipo, tu com o Super Adapter Já fica bonitão Imagina o Mega Man Com o Mega Adapter Ao invés do Super Ia ser insano Acho que ia ser muito broken Se o Bass já é um Já é um saco Com o Adapter Eu tenho que ver Subtanks pra eu pegar Nas fases finais O que que eu posso pegar Pra ter certeza que não vai dar ruim Bom, comprar item Na loja do Alto Não é uma opção É muito caro Não vou ter dinheiro E o Alto Vai demorar meio ano Pra me vender Acho que tem um Subtank nessa fase Essa é uma fase Que não larga Na versão Na versão Legacy Ops É o Coil Não é o Wild Coil Meu Deus Ah, vamos de Jet Strats De Super Strats Aqui Eu sei que o Super é mais lento Aqui, mas Eu me sinto bem mais confiável Vestido assim Do que Qualquer coisa Eu perdi um ciclo ali Por palhaço Acho que eu poderia ter pego De boa Boa janta Esse é o Esse é o Subtank que eu quero Subtank não E-Tank, velho Esse aqui é Mega Man 7 Não é o Ops You are far Too weak Mega Man A porta fechada Na minha cara Eu Já Posso Desequipar O Super Só esqueci Enfim Vamos fazer A fight Do Gutsman Do jeito Que eu treinei Eita Tomei uma pedrada Cara Pior que Essa é uma fight Que casualmente Ela é um inferno Mas no speedrun Ela é muito Satisfatória E muito rápida De se fazer Isso é muito legal Bom Temos um Subtanque Esse Subtanque Vai ser uma ferramenta Útil Na cápsula Do Wilson Saltos de fé Que Mega Man 4 Teria inveja Pior que Mega Man 4 É um bom treino Pra quem quer jogar Mega Man 7 Pelo menos No late game Véi Eu tô fazendo Uma categoria nova Aqui Todas as vidas Só pra deixar Claro aí Por que eu tô pegando Tanta vida Uma categoria nova Aí Vou propor lá Na leaderboard Pega todas as vidas Do jogo Olha só Que poderoso Que é o É o Bezze Treble Véi O Treble Como é que é o nome disso? Eu não lembro como é o nome desse bagulho Não é Treble Boost? Boa troca Uai Por que será Véi A gente tá com o mesmo poder Feio Mega Man É melhor que o Bess Whatever Pelo menos em personalidade Porque De mecânica O Bess É um cara bem mais forte Final boss Nesse jogo Véi O Bên O Bess É um cara bem mais forte Não tem tanto Sofiei um pouco de vida na real, bonitinho. Seria bom. Neg% aqui. Eu não precisava ter pecado vida, o GameRider não vai apresentar tanto trabalho. O que é que subi uma área daqui? Equipei arma errada, véi. Meu Deus. Aí não. Ainda tem, nossa, ainda tem o Ranyaned, véi. Acho que a supermora não roda, véi. Tchau, tchau. É, se eu parar de causar lag, acho que rola sim. Mano. Pega aquela vida, será? Ah, véi. Ainda bem que eu tenho várias vidas. E aí, Kuhaku. Valeu aí pelo reloque, véi. Tô tentando, véi. Tô tentando, véi. Que deixaria o Mega Man 4 com inveja. Tô tentando, véi. Me deixaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, agora que vem a desgraça. Casual stretch aqui no slack. I'll just catch your play. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pra direita agora. O mais perigoso eu acho que já foi, velho. Tchau. 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 Tauro. Esse... Então, vamos lá. ausência do lag, esse é um projeto mais rápido né A CIDADE NO BRASIL 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 Agora na verdade, ops até esqueci de splitar os refights Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.